Música Você precisa de teras, contas, sales, packs ou itens? OnShopDMO.com Link na descrição Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui quem fala é o Ryuk E hoje galera, eu tô aqui pra resolver o lag que muita gente anda tendo aí Antes de começar o vídeo, aquela bica não like aí E se você não é inscrito, por favor se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo Você já sabe, teras, que os melhores preços é onShop usando o cupom RyukDT Você tem aqueles 5% de descontos marotos Entre lá e garanta já os seus teras Galera, é o seguinte Eu tô aqui no DR hoje e eu tava sofrendo com um lag descomunal Pro pessoal que ontem tava acompanhando aí a minha live Tava percebendo que, tipo assim, eu entrava no jogo, o jogo tava rodando liso E com o tempo, começou a dar muito lag E eu descobri que era por causa do overlay do jogo Overlay é essas partes aqui, ó Aí se você desse Ctrl Z, que nem no DMO O jogo rodava liso, né? Vocês podem ver que tá dando a mesma coisa, porque eu já resolvi o problema E eu tava lá na live, já tava bem chateado com isso Já era 3 horas de live e toda hora eu tinha que ficar relogando Porque tava dando lag Tava me atrapalhando a jogar E o Mazatoshi, que é um inscrito aí do canal Muito obrigado, Mazatoshi, novamente Mandou mensagem de Ah, tem uns arquivos aqui que deixam o jogo rodando em DirectX11 De repente, o seu jogo possa melhorar Aí eu falei, bom Eu já tô na merda O que que custa, né? Aí no meio da live eu fechei o jogo, peguei os arquivos E é só uns arquivos, galera Vou tá deixando o segundo link da descrição É o link pra baixar esses arquivos São 5 ou 6 arquivos só Você vai copiar esses arquivos E mandar dentro da pasta do jogo Fechar o jogo e abrir o jogo Só isso Se você tiver com esse mesmo lag descomunal É somente fazer isso, tá? É só fazer esse tipo de procedimento, tá bom? E provavelmente já vai voltar aí o seu jogo ao normal Sem problema algum, tá? Então, eu espero aí que possa ajudar vocês E, cara, pra mim foi um divisor de águas Por quê? Ah, eu tava passando realmente mal Porque, assim, tava atrapalhando muito minha gameplay Tava atrapalhando muito minha gameplay E, bom, quando atrapalha um negócio que você tá querendo fazer Você acaba ficando frustrado, né? Fora que, assim, o jogo é um joguinho legal pra caramba, né, cara? É um jogo muito legal, né? É um jogo que... Dá pra se divertir legal E, bom... Enfim, é um jogo legal E também recomendo vocês fazer o seguinte Eu percebi que até a música Tá me atrapalhando aqui, tá galera? Olha que loucura É desativar tudo isso aqui, ó Desativar tudo isso aqui e desativar a música Eu sei a música, eu tô com menos lag Deu até um lagzinho aqui, mas Nada comparado com o que eu tava passando, tá? Tipo assim, bem longe disso, inclusive Tá? Então eu recomendo muito Vocês desativarem aqui esses efeitos E desativar a música também Que aí o jogo fica 100% Rodando, tá bom? E aí, caso você tenha algum problema, o que eu recomendo? Você retirar os arquivos que você botou Entrar no jogo, se o jogo rodar Beleza, fecha o jogo de novo Bota os arquivos de novo e vê se vai rodar de novo E aí, é isso que eu recomendo vocês fazerem Tá bom? Espero aí que vocês tenham Gostado da dica O jogo tá muito legal Vou criar minha guild aqui O problema é que a guild aqui Começa só com 10 vagas Então eu vou ter que selecionar As pessoas que vão entrar primeiro E depois A gente vai upando aí Vamos ver o que dá pra fazer E Com isso A gente aí vê O melhor jeito aí Pro pessoal poder tá entrando na guild E a gente tá se divertindo aqui no joguinho Que eu tô gostando bastante O pessoal gostou muito da live de ontem Foi feito aqui no YouTube Vai tá aí no YouTube Então eu recomendo você poder tá vendo também Que eu acho que vocês vão gostar Tá bom? Muito obrigado Falou Valeu E até Até mais Tchau 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 Tchau